Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje vou falar sobre a estrutura e a aplicação da classificação decimal universal, a CDU. Bom, da mesma forma que a CDD, a classificação criada pelo meu 21, a classificação decimal universal também segue um princípio aí de estrutura de classes e subclasses de assunto, genericamente é o que vai orientar ali todo o trabalho classificatório de uma obra, então os vários assuntos, as várias áreas do conhecimento estão disponibilizados ali na forma de números, de arranjos numéricos e aí quando você vai para a CDU, necessariamente você parte ali para um sistema que em nível impresso ele é mais reduzido, digamos assim, a CDD a gente tem ela ali em quatro volumes, a CDU a gente tem em dois volumes e aí um desses volumes, da mesma forma também que o CDD constitui-se como índice, é aquele que vai elencar os vários assuntos e vai guiar para as tabelas e o outro volume de CDU que é justamente o das tabelas, mas no caso de CDU a gente não tem isso em separado, todas as tabelas da CDU estão num único volume, tanto as tabelas de assunto principal quanto as tabelas ditas auxiliares. E aí em CDU a gente tem a mesma concepção também de distribuição de distribuição dos assuntos, pensando ali no manuseio, que vai se orientar pela coluna, por uma primeira coluna numérica, os números decimais e na frente os assuntos correspondentes àqueles números. Então estruturalmente falando, eles partilham dessa mesma lógica de distribuição. Também como no de CDU a CDU ela vai ter ali a sua aplicação em versão digital e no manuseio do sistema da UDC a gente tem ali a possibilidade de navegar, de ir ali acessando classe a classe de assunto, vinculando, especificando quando necessário trazer um assunto mais aprofundado e obviamente também fazendo o manuseio, utilizando ali os princípios todos regulados a partir de tabelas ditas auxiliares do sistema. A respeito dessas é importante dizer que elas são em maior número que as tabelas auxiliares presentes ali na CDD. Então em CDU nós temos tabelas principais também distribuídas nas classes de 0 a 900, com a distinção que a classe 400 em CDU é uma classe vaga que foi destinada aí para expansão futura ou ocupação por alguma área do conhecimento nova que ele venha a surgir e no caso das tabelas auxiliares a gente caminha ali para um número, para um quantitativo maior. Então são mais tabelas auxiliares. Existem tabelas muito semelhantes as que a gente tem no sistema do DIWE, então tabela de forma, tabela de lugar, tabela de etnia, que vão proporcionar realmente essa representação de aspectos secundários num dado assunto e ao mesmo tempo a gente tem uma dinâmica em CDU que permite o auxiliar, um número de tabela auxiliar como via para ampliação dessa representação temática. Em que termos? Inclusive unindo assuntos de classes diferentes. O que um DIWE eu não consigo unir assuntos de áreas do conhecimento diferentes eu posso fazer com o uso do sistema CDU. Então existe ali um quantitativo também de auxiliares que vão permitir essa junção, essa conexão de assuntos de classes diferentes de uma maneira ali até, digamos, mais dinâmica, né? De representação, porque eu consigo fazer essa composição, essa somatória de assuntos de campos distintos. E aí, além dessa base de relação, de coordenação de assuntos, dos auxiliares que a CDD também tem, que estão relacionados ali a esses aspectos que eu mencionei, a gente tem algumas outras tabelas auxiliares que vão, inclusive, dimensionar aí o uso de notações externas, a CDU, que vão dimensionar aí a possibilidade de agregação alfabética para a representação, para a evidência também do teor temático e estruturas assim que viabilizam um recorte um pouco mais amplo nessa eminência temática. Então, estruturalmente, há realmente semelhanças, mas tem alguns apontamentos aí que a CDU nos traz que vão de encontro a outras necessidades classificatórias, digamos assim. E aí, em nível de aplicação, também uma semelhança muito grande, o classificador vai necessariamente partir da leitura técnica da obra, do entendimento dos assuntos ali manifestados, e depois ele vem ao sistema no manuseio do índice, que serve como guia, como esse orientador, esse direcionador para os assuntos colocados ali, disponíveis, e depois as tabelas, tanto principais quanto auxiliares, que o classificador pode manusear nesse sistema, para chegar e estabelecer ali a sua classificação em base numérica decimal, como a gente comentou. Então, em síntese, a gente tem também essa conjuntura de manuseio, de acesso ao sistema CDU para a classificação dentro dessa perspectiva, seguindo da leitura técnica da obra, manuseando o índice do sistema e utilizando ali as tabelas para a construção do número decimal classificatório.